Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo no canal Casinha da Sela. Hoje eu trouxe o vídeo para vocês da resenha da minha torradeira, tá? A minha torradeira é da Lenox. Lenox Inox Red. Então, essa parte aqui é de inox, aqui em plástico vermelho. Dois compartimentos aqui para o pão, não é normal. Aqui tem a voltagem, né, de torra, tá? Então, coloquei aqui no número 3. Aqui dá para cancelar, caso ela está com uma torra muito, né, assim, muito torradinho o pão, pode cancelar. Eu já liguei ela aqui, tá? Então, só abaixe a alavanca, coloque o seu pãozinho. Pessoal, se a gente está pertinho aqui, pode até levar um susto, tá? Porque o pãozinho agora, quando estiver pronto, ele vai dar um saltinho, tá? Eu gostei muito, eu comprei no site da Magalu, tá? Paguei R$54,90. Valeu super a pena, tô gostando muito. Então, tá, pessoal? É isso daí. Logo, logo vai soltar o pãozinho aqui. Então, se você está chegando agora no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui do canal. Um super beijo, né? A você, todos os inscritos, meu, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Ó, demora, não demora muito tempo, tá? Você vai ver que o pãozinho fica bem torradinho. Vou mostrar um aqui para vocês, que eu já fiz. Ó, nessa torra fica assim, certo? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!